Fala pessoal Olha essa visão gente Praia da Ilhota Aqui em Itapema Olha isso aí Bora andar um pouquinho Vamos fazer o caminhozinho aqui da Interpraias Todo o seu trajeto até lá na Barra Sul de Balneário Olha isso aí A galera lá nas pedras Aqui tem a praia do caminhoneiro A galera tá lá embaixo Deixa aquele like e se inscreve no canal Fazer até um hotel Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Fortalece e ajuda muito Vamos entrar aqui na Interpraias Saindo da BR-101 agora E já que a gente sai lá Olha a Praia da Ilhota Restaurante Já que a gente sai lá na Barra Sul de Balneário Dia espetacular Vamos lá Início da Interpraias Quando tiver a BR parada gente Tem que entrar aqui Foge de todo o caminho Olha as praias aí Estaleiro, Pim, Itaquaras, Laranjeiras Bem-vindo a Balneário Camboriú Parece um Renan Fiorino Esses mega terrenos aí pra vender Aqui antes era um parque aquático Que é o Walter Park Infelizmente a pandemia fechou Olha aí Basicamente aí são uns 12km até lá na Barra Sul de Balneário Mas a Mello tá junto comigo Mas apagou ali Anda de carro Com a baixinha, a baixinha apaga Rodovia Rodozenim do Pavan Que é a famosa Interpraias Aqui, Estaleirinho Estaleiro, Estaleirinho Vai lá, acesso ao Estaleiro Estaleirinho Praticamente é o Morro do Boi, né? Atrás do Morro do Boi A rodovia tá aqui Praticamente a esquerda ali Pousada Magnus Praticamente é o Morro do Boi Praticamente é o Morro do Boi Praticamente é o Morro do Boi Olha aí Sensacional aqui, meu gente Aqui é Aqui é a Praia dos Talerinhos Olha essa casa Aqui, olha aqui Ficar esperto Muitos ranares Prefeitura nos dando uma pavimentada Aqui, copa aqui também Ah, darzão de novo 50 por hora Condomínio fechado É a pega das casas, né? Ó, subidinha Mas a visão que tá pro lado de trás Aqui é sensacional Pessoal da bike Da pedalada É um lugar Show de bola, viu? As paisagens que não tem cabimento Olha essa visão, gente Olha essa visão Olha isso Uma névoa lá na frente Uma névoa Mas olha essa visão 12 quilômetros Só andando ali Da mata fechada Praias paradisíacas A gente já veio Da Praia das Taquaras Uma vez aqui Mas a gente ainda precisa De voltar aqui 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 é esse taleiro Ciclovia em toda avenida É a Praia do Estaleiro O pessoal que faz o desvio Da BR também Sai aqui Aqui tem vários acessos Que é a direita Vários acessos Aqui na beira da praia Escola pra galera Que mora aqui O pessoal que mora aqui Estaleirinho Guest House Estaleiro House Segurança Pública De Balneário Camburu Da parte aqui Dessa região Da Interpraias Olha a pousada Charme 200 metros Mata fechada Pra dentro Andamos só 4 quilômetros Olha o pessoal Vem só Vamos ver ali Aproveitando o dia Bem aqui Nessa Nesse lugarzinho Paradisíaco Aqui na Na Enterprise Em Balneário Isso que agora É uma baixa temporada Pra todo mundo Que enxerga A alta temporada É daqui uns meses ainda Praticamente saindo Do inverno Agora Então aí E hoje está um dia Agora está 25 graus Para uma saída De inverno Está muito quente 12 quilômetros Só na No meio das montanhas Subidora Estão lá E não vão chegar Na outra Na outra praia Para Paradisíaco Ali Tem vários trechos Da rodovia Que Tem uns lugares Que você não fala Não é possível Negócio Olha lá É a subidinha Puxada Essa aqui é a última subida Puxada Que tem Praticamente Do lado Aqui é a praia do Pim É a praia de nudismo Que tem aqui Nessa região Pra quem não conhecia Vai ficar conhecendo Agora Pra quem nunca ouviu Falar A famosa Praia do Pim É entre Essas duas montanhas Aqui A entrada dela É aqui a frente É uma praia de nudismo O pessoal parou Os carros Até na ciclovia Aqui Sem dó Também E aí Olha essa visão aí, gente, olha isso aí Olha isso Olha isso Olha Taquaras, já Taquaras, Taquarinhas Taquaras, né Boca frente, Taquarinhas Essa praia aqui a gente já viu uma vez já, mas muito tempo antes Foi bem no comecinho, quando eu comecei a postar vídeo no Youtube, mas eu não cheguei a gravar não Tô precisando voltar aqui de novo, porque aqui é muito tranquilo Taquaras, a gente entra aqui, olha Ótimos restaurantes, a praia é sensacional Esse restaurante aqui é Penareia Esse restaurante Taquaras aqui é Penareia Do lado de baixo desse rintinho aqui já é a praia Olha a galera estacionando carro aí, a quantidade estacionando carro Essa daqui é uma das mais procuradas Todas nessas áreas aqui são bem procuradas, mas essa aqui é Bate Bate o record, olha aí Galera tentando parar, sair, como tá aqui na Enterprise, causa um movimentinho mesmo Olha lá, outro saindo Estamos na rodovia Interpraia, gente Rodosinto Pavan Essas restinhas aqui, infelizmente, tiram um pouquinho da visão da praia, gente Isso aqui é... Água verdinha, verdinha, verdinha Vamos andar até a BR-101, gente Uns 12 quilômetros, ir até a BR-101, atravessar lá pelo bairro da Barra Aí, o ônibus da Interpol, esse ônibus vai lá pra... Vai lá para Itapema Olha a visão É que a galera Para aqui pra ficar vendo A paisagem Parece a paisagem, olha aí Até os youtubers Param aqui pra ver isso aí, olha aqui A galera que vem pra cá Todo mundo quer parar pra ver isso aqui, olha isso aí Essa praia aqui é uma praia da Caixa Econômica Federal Vocês acreditam em um negócio desse? Olha essa visão, gente Olha isso aí Aqui é assim todo dia Não é porque hoje é Um dia normal, não Daquarinhas Essa galera para aí pra ficar vendo essa visão É direto, olha É espetacular E é assim Todo dia Todo dia é assim Até no frio Aquele espacinho ali é concorrido Sem corte, sem nada E estamos dando uma voltinha, gente Depois nem você que nas laranjeiras, né Subidinha puxada de novo, hein Olha o nevoreinho, o nevoreinho chegou já E aqui nós chegamos nas laranjeiras, né gente Tem vídeo nosso no canal aí Se vocês não assistiram Vou deixar o card aqui no seu canto superior direito Aqui é um dos lugares mais procurados Laranjeiras Totalmente sendo reformada também Praia já sofreu um alargamento já Olha o bondinho O bondinho vem lá Olha lá O nevoreio está chegando aí já Sai lá de cima Está lotado hoje, hein Todo lugar que você procura O urso da Catarina está lotado Os carros não sabem onde que vai A galera descer na tirolesa Essa tirolesa aí, pessoal Na hora que a gente terá aí Vou ver com a Isabela depois ali Eu vou descer tirolesa Pra comemorar aí uns A quantidade de inscritos O sol pegou de frente, cara Com a câmera agora O pessoal sobe devagarzinho Tá lotado essa parte hoje aqui Lotado, 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 hein Vai dar uma lavadinha no vidro Dá pra ver a marizinha no vidro E aí E aí E aqui dá pra gente ver Bonnard Camboriú já, gente. Olha lá. Olha os prédios. Vitra. Galera para aqui porque... Tem umas pedrinhas aqui embaixo que a galera consegue passar o dia, tem gente igual de pescar ali. Tá show de bola. Olha o Yacht House ali. Tá ele aí. Imponente. Barra Sul de Balneário. Só que a gente tá do outro lado da BR, né? Temos que atravessar ali. Se aqui tá desse jeito, a BR tá parada, gente. Movimento travado. O pessoal, eu falei pra você, o pessoal senta ali o dia inteiro pescando ali nas pedras ali. Olha o One Tower também, ó. One Tower. Que legal. Imponente também. Visão sensacional, né, gente? Olha isso aí. É isso aí, gente. Olha a voltinha da Enterprise. Quem gosta, deixa aquele like. se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações pra ajudar no fortalecimento na divulgação dos conteúdos. em busca dos sete mil inscritos. Estamos aqui dentro ainda, gente. Estamos aqui na Barra do Rio agora. Barra do Rio. Barra Sul. Barra Sul de Balneário. 25 minutos pra andar de onde a gente parou hoje uma gravação até agora. Tá complicado. Demos a voltinha então, pessoal, de aqui na Enterprise. Todinha ela. Não entramos nas praias, né? Mas fomos só falando um pouquinho das praias. Né? Mas... Com certeza aí a gente vai fazer um vídeo vindo pra essas praias aqui. Aqui em Balneário. Bairro da Barra. Bairro da Barra. E agora a gente... Vai aí... Ficar um pouquinho no trânsito aqui até sair lá na BR-101. Beleza, gente? Um abração a todos. Valeu. Muito obrigado. E até o próximo vídeo, hein? Valeu! Fui! E uma coisinha só pra deixar bem registrado pra vocês. O melhor veículo pra andar aqui nessa época agora, quem tiver... moto e bicicleta. E agora setembro até final do ano, até março do ano que vem. O melhor veículo pra você andar aqui nessas... Nessas cidades aqui, litoranas aqui do... Em Santa Catarina. Uma boa moto. Uma scooter, quem tiver condição. E uma bicicleta, porque... O final da tarde pra vocês... Será um... Um tormento, porque... É... Engarrafamento todo dia. E vai ser complicado. Aí a passarela da Barra do Rio... Vai sair da Barra Sul de Balneário. Beleza, pessoal? Então... Valeu! Fui!